Olá, boa noite. Uma alternativa que visa estimular a vacinação de quem ainda não procurou os postos de saúde e se imunizou, tem sido a exigência de comprovante para entrar em espaços coletivos. É o chamado passaporte da vacina. Algumas cidades mineiras já aderiram a essa obrigatoriedade. E na edição de hoje nós vamos falar da eficiência dessa medida e também sobre a legalidade dela. Nosso entrevistado é Jorge Pinto, imunologista, clínico e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, boa noite. Como vai, professor? Boa noite, Évito. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar explicando então o que é esse chamado passaporte da vacina. O que é um documento comprovando que a gente se vacinou? O que é esse passaporte? O passaporte é uma forma de comunicação de dados pessoais, como a gente já usou, por exemplo, o cartão de vacina em papel. Acho que a novidade é que eles são informações digitais, que podem ser apresentadas através do celular, é um passaporte digitalizado. Na verdade, ele só aumenta a comunicação e a documentação da população ou do indivíduo sobre dados de saúde. Nesse caso específico, em relação à vacina de Covid, mas também pode ser, por exemplo, a testagem do teste, a sorologia ou presença, um teste negativo para Covid, que tem sido utilizado também em outras regiões do mundo. E olha só, considerando esse momento que a gente está, em que estamos com uma flexibilização maior das atividades, shows, feiras, então esses espaços coletivos, eles têm sido um pouco abertos com algumas limitações, mas pensando nesse contexto em que a gente vive hoje, professor, em que a gente está neste momento, qual a eficiência de verdade, assim, efetiva desse passaporte? Claro, eu acho que primeiramente é importante mencionar que ele é importante para facilitar a volta a uma certa normalidade, seja como você falou, frequência a espaços coletivos, o acesso à abertura do comércio, as viagens. Então, essa é uma iniciativa boa, que deve ser aplaudida e estimulada, nesse sentido de que ele facilita o retorno à vida normal da população. É importante, por outro lado, indicar que ela sozinha não resolve o problema. Ou seja, o passaporte de imunização, o certificado digital de imunização, ele é uma ferramenta adicional para as medidas que devem ser adotadas, primariamente a imunização, na verdade, é isso que deve ser estimulado, além das medidas gerais, de não farmacológicas, como evitar espaços fechados, utilização da máscara, higiene das mãos. Então, na verdade, o passaporte é mais uma ferramenta, não deve ser a única, né? O estímulo à vacinação, inclusive, faz parte, um dos objetivos do passaporte é estimular essa questão da vacinação. E como tem sido a sua experiência, professor, sobre essa questão da aceitação da vacinação pela população? Porque o passaporte dá uma segurança para a gente também, quando vai enfrentar os espaços, quando vai para os espaços coletivos. De saber que eu estou ali, estou vacinada, mas que as pessoas que estão à minha volta também estão vacinadas. É, eu acho que ele pode funcionar, na verdade, deve funcionar, como um estímulo adicional para aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, que busquem a vacinação e, com isso, tenham acesso garantido aos espaços coletivos. Então, nesse sentido, o passaporte tem um aspecto, um componente educativo, não é? Na verdade, à medida que você discute e promove, estimulando a imunização. Eu acho que isso é muito importante, na verdade, e é uma forma de você pensar coletivamente, na verdade. Nós desejamos voltar a conviver coletivamente com os familiares, com as pessoas que têm interesses comuns aos nossos, seja shows, estádios, futebol, e a gente só consegue fazer isso de uma maneira segura se a população estiver imunizada e, ou, além da imunização, também tiver testes recentes, que é como tem sido utilizado esse mesmo certificado digital para entrar em outros países. Por exemplo, além do certificado da imunização, você deve ter um certificado que indica a sua testagem recente negativa para o coronavírus. Pois é, professor, e quanto tudo isso que o senhor está trazendo aqui para a gente, sobre o quanto esse passaporte é importante nesse momento, claro, aliado a outras medidas, por que a obrigatoriedade dele, por que ele está sendo tão polemizado, tão discutido em muitos países, aqui dentro do nosso país mesmo, dentro do Brasil mesmo? Por que tem essa resistência ainda? Infelizmente, a gente tem uma série de questões ainda mal resolvidas em relação a essa pandemia, e eu acho que, principalmente, isso diz respeito à qualidade da informação que a população recebe quanto à pandemia de coronavírus. Então, eu acho que essas resistências são reflexo justamente dessa falha de comunicação do sistema de saúde público em passar as mensagens corretas. E a mensagem correta, nesse caso, é que a única saída possível dessa pandemia com segurança é que você tenha uma cobertura vacinal extensa, acima de 85% da população vacinada, utilize e promova as medidas de prevenção e de proteção individual, e associado a isso, você tem a documentação suficiente. Aí que entra o passaporte, o certificado digital. Quer dizer, você vai estar documentando que você está liberado para conviver em espaços coletivos. Então, eu diria, Érica, que o grande problema diz respeito à informação, como que a população está informada. E não estando bem informada, aquilo que a gente não conhece bem causa resistência. Eu acho que a forma... Então, não pode ser uma coisa compulsória, é complexo isso, isso não deve ser um poder de polícia, né? Mas eu acho que isso é por convencimento. A melhor forma da gente fazer, alcançar a colaboração da população é que ela esteja bem informada dos benefícios que traz você estar vacinado e estar utilizando as medidas de proteção individual. Professor, e quem tomou vacinas diferentes, por exemplo, vai ter acesso a esse passaporte também? A gente está tendo essa terceira dose de reforço, por exemplo. Teria acesso a esse passaporte? Muda alguma coisa? Não muda nada, na verdade, numa situação ideal e correta, esse certificado digital, ele está conectado ao sistema SUS, o Connect SUS, de onde saem as informações sobre quantas doses você tomou e de quais vacinas o indivíduo recebeu. Entendo. E olha só, só lembrando que no país, cerca de 249 municípios estão exigindo o passaporte da vacina em espaços públicos. Esse documento foi lançado pelo Ministério da Saúde há cerca de um mês, mais ou menos, e já está sendo cobrado em 45% das cidades brasileiras. Eu queria saber do professor, como que está a situação aqui em Minas, professor? O que é importante aqui é que a gente desmistifique essa questão e seja capaz de promover o acesso e a adesão da população a esse tipo de ferramenta, porque além de proteger a si mesmo, você está protegendo a sua coletividade. Isso mesmo. Professor, eu queria agradecer pela participação, pelas orientações que compartilhou aqui com a gente hoje. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, prazer. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Bom, nós acabamos de ouvir, então, do professor Jorge Pinto, a importância dessa questão do passaporte da vacina, ouvimos também da importância da vacinação e agora a gente quer saber, nós fomos ouvir também, conversar com um especialista sobre a legalidade desse passaporte da vacina. Vamos conferir, então? É competência comum da União, do Estado, do Instituto Federal e dos municípios agir na proteção da saúde. Então, o município, e aí a competência administrativa, veja bem, não é legislativa. Uma coisa é a competência para legislar, criar leis. Outra coisa é a competência administrativa, de agir em direção à proteção dos munícipes, da saúde. E aí, então, o município pode e deve fazer tudo o que está a seu alcance na proteção da saúde dos munícipes, assim como os Estados Unidos. Bom, como nós vimos, então, é legal, faz bem e é recomendado o passaporte da vacina. Obrigada aí pela sua companhia, uma ótima noite, um bom fim de semana. Na segunda, nós estamos de volta às oito da noite. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri